Mas rapaz, é muita cara de pau. O partido mais corrupto da história de todas as galáxias organizar agora uma manifestação pela educação. Puta merda. É o protesto dos trabalhadores que não trabalham, dos estudantes que não estudam, dos professores que não ensinam. A pauta nunca foi pela educação. Nunca foi. Foi. A pauta de verdade é Lula livre, fora Bolsonaro. Olha aí a foto. Tá aí a bandeira do Lula livre, pra todo mundo ver. Vejam só que beleza. Lambendo as bolas de um criminoso condenado por mais de oito juízes. Glaise Hoffman aqui, olha só como está dinâmica, preocupadíssima com seu futuro. Depois de fazer o Brasil figurar abaixo de Serra Leoa nos índices de educação, com patrono como Paulo Freire. Tá aqui o gordinho cevado falando a respeito das maravilhas do socialismo. O socialismo funciona assim. Vocês é que não sabem passar fome. Essas manifestações são, como todo mundo sabe, como sempre, mais uma grande mentira da esquerda. Ele já começa a mentira de que, não, o governo Bolsonaro vai cortar 30% da educação. mentirosos, sem vergonhas, nojentos. Aqui eu vou deixar o próprio ministro da educação, o Abram Weintraub, explicando a respeito disso. Preste atenção. Não é possível que você não saiba fazer um cálculo simples pra entender isso daqui. Preste atenção, seu moleque. Você quer entender por que é 3,5% e não 30%, como alguns jornais estão alardeando, referente a contingenciamento, que é de 3,5%, ou corte de 30%? Eu vou explicar pra você. Imagina, aproximadamente, que uma universidade tem um orçamento de 100 milhões por ano. Do modo geral, ela vai ter 85 milhões destinados ao pagamento de professores, técnicos e funcionários. Esses 85 estão integralmente garantidos, inclusive com as promoções previstas. Isso daqui, nós não estamos mexendo em um centavo. Depois, ainda tem o apoio e auxílio aos estudantes, que é bandejão, que é um aluno que precisa de um apoio financeiro. Isso também está preservado. Vamos pressupor que seja 3%, ou 3 milhões desses 100 milhões que a gente destina pra esse tipo de despesa. Sobra, de um modo geral, 12 milhões pro reitor gastar como ele quiser. O MEC, a gente teve que contingenciar, no caso, tudo, 3,5%. Ou 3,5 milhões no caso dessa universidade. E isso foi passado, do modo geral, pra tudo. Mas a gente tentou preservar todas as áreas que a gente acha que não tem como cortar. O que a imprensa, e muita gente, maldosamente, está fazendo? Está falando que 3,5 milhões sobre 12 milhões vai dar 30%. Tem gente que fala que é 40%, 50%. Mas a verdade, do orçamento das universidades, a gente está pedindo pra segurar, contingenciar, postergar, até setembro. 3,5%. Essa é a verdade, e os números estão disponíveis. Eu te pergunto, você na sua casa, sua família, você já passou por um período que você teve que postergar uma compra, uma decisão, por 2, 3, 4 meses. Ou seja, esse negócio de corte de 30% na educação, isso é mentira, que esquerdista conta, e só imbecil acredita. Só imbecil acredita. Antes de continuar, você viu a meta da inscrição no canal, a porra do gostinha, e a chininha, é um saco, tem que falar isso aqui toda vez, é um saco, dá vontade de ficar doido, porra de chininha o quê? Que porra de chininha o quê? Lembrar essa merda toda hora. Com o PT, nós tivemos as teses mais maravilhosas, acadêmicas. Foi teses a respeito de cursos estufados, teses sobre BBB, teses sobre Felipe Neto, sobre Valesca Popojuda. Quem é que não sabe que as universidades estão em caos absoluto? É peça macaquinhos, é a maior putaria, gente saindo correndo pelado, no meio da sala de aula, é a doideira. O que eles não falam é isso daqui. Preste atenção. O governo Lula corta 1,28 bilhão na educação. Dilma corta 30% da verba de universidades públicas e mantém bilhões para instituições privadas. O governo corta 13,9 bilhões da educação e do PAC. O governo corta mais de 6 bilhões para saúde e educação. Dilma corta vagas para pré-escola e creches. No ano do lema Pátria Educadora, o MEC perde 10,5 bilhões ou 10% do orçamento. Enquanto o PT fazia a maior putaria, metia a mão no bolso de todo mundo, aí estavam todos quietinhos. Agora vem e inventa essa esparrela de uma manifestação pela educação quando na realidade as duas pautas são Lula livre fora Bolsonaro. Porque eles estão loucos para voltar para o poder e continuar cagando tudo sem parar. Para esse povo quanto pior melhor. O que eles querem é a destruição total do nosso país. Essa é a manifestação do PT. Mais um dia no país da putaria.